Sejam muito bem-vindos ao último episódio do Guerra. E hoje nós temos algumas estratégias pra fazer como personagem de anime. Tem alguns personagens muito fortes que eu posso fazer, como o Sadao Maô e, acima de todos, Július. O Július basicamente é o mais forte, todo mundo sabe disso, porém pra fazê-lo você precisa de zerar o Minecraft. Não é uma tarefa fácil. Então você tem que zerar o Minecraft, pegar todo o XP e tudo mais. A minha coisa é o meu ponto. Ninguém tenha zerado o Minecraft. Se alguém zerar o Minecraft automaticamente, acaba a chance de eu fazer ele e apenas uma pessoa pode ter esse personagem no mapa inteiro. Então... é isso, né? Vamos lá. Temor é esse aqui, meu Deus do céu. Tá escutando o tremor? Tá escutando o tremor? Tô. Que tremor é esse? É, e eu tomando um banhozinho quente aqui, ó. O quê? Aqui, ó. Banhozinho quente. Ah, tu fez o Saitama, cara! É, quer testar o soquinho aqui do Paps? Não, mano. Não quero, mas eu acho que o Júlio aguenta o soco dele. Se você não usar aquele negocinho que os... Ah, isso aí aguenta, né? É, né? Claro, né? Mas acho que eu aguento a como? Caraca, já que tu fez ele, tu tá preparado, porque eu tenho que fazer um personagem antes de fazer isso, que a gente tem que fazer hoje, mano. Então, eu quero até aproveitar pra testar se vai ser só um soco só no bobo que a gente vai fazer. Então, é, pode ser uma boa. Você pegou... Você pegou a... A Zenderpill? A... A Zenderpill não. Ué, você pegou o quê, então? A Zenderai lá, eu aproveitei fiz tudo. Ah, você fez a Zenderai? É, eu fui... Agilizei, agilizei tudo já. Ah, boa, garoto! Caraca, tu mandou a braba! É, seu pai... Seu pai tá... Tá... Tá positivo? Seu pai não, mano. Tu não é meu pai, não, mano. Tá positivo. Tu não é meu pai, não, mano. Mas tu mandou a braba, tu mandou a braba. Tá, deixa eu fazer um cara que, tipo, vai ser muito bom pra isso também. Relaxa. Você fez o Saitama, mas eu não vou conseguir fazer o Saitama, porque o Saitama tem que fazer o treino, né? Nossa, é um trampo, é... Andar com bloco, tomar hit... Tô ligado? Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Calma, meu louco. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Isso e isso. Uau, é, vai, a gente vai ter que fazer isso mesmo, mano. Só um de nós consegue pegar, então, tipo assim, você pode testar seu dano no Ender Dragon, mas deixa o XP dele pra mim, porque senão eu não vou ter nada pra fazer, mano. Ah, não, tá de boa. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu vou de Saitama pra final. Beleza, tranquilo, então. Então deixa eu fazer aqui quem eu tenho que fazer. Caraca, que... Nossa, acabei de ver aqui os bagulhos de Saitama. Calma aí. Saitama, pronto. Nossa, o Saitama tem muita habilidade. Mano, é o único trágico que eu sei que tem muita habilidade. Tensinésia, espada, algum sinistro. Ah, ele tem muita coisa, pô. Ele tem coisa pra caramba, ele é muito bom. Aqui... Só vou precisar agora de... Mais um Tutor. Tu que fez isso aqui? O quê? Não, não foi o que tu fez, não? Tem um... Não, um. Estranho. Estranho, mano. Não tem nada aqui. Mano. Não tem nada aqui. Ah, então tá. Vamos lá? Tá pronto? Calma, não, não. Ainda não. Eu preciso de pegar um Tutoridion só. O que eu ia fazer? É um pouco... É bem tranquilo até de fazer ele, mano. Caraca, que massa! Ô, tu de Saitama e eu de Sadaoma ou indo delotar o Ender Dragoon, mano. Mas esse aqui é o seu traje final, não, né? Não, óbvio que não. Você acha que eu vou de Tier 10? Tendo o Tier 11 liberado? Irmão, vou de Tier 11. Tem Tier 11? Tem, o Rei Mago é o Tier 11. Ah, nosso, o Rei Mago é o Tier 11. O Julius, o Lucius, tanto faz, como você quiser chamar. Mas, tipo, pra fazer ele, tem algumas coisas que tem que fazer. Zerar o Minecraft, tá ligado? Fazer a mágica do tempo, teleportation e liberar o Tier 11. Isso aí eu só consigo se eu derrotar o Ender Dragoon. Você já fez o ataque potencial 8, 9, 10? Já, já fiz 8, 9. Boa, boa. Eu já fui, mano, eu fiz tudo. Você deixou a armadura aí, eu fui pra lá no Quantum. Eu usei aquela lã de herói como se não tivesse amanhã, velho. É sério, eu juro pra você, é sério. Eu usei ela muito bem, cara. Eu utilizei ela pra fazer tudo que eu precisava. Tá, falta bem pouquinho. Aí eu equipo ele no lugar do Gojou, que provavelmente ele vai ser um pouco melhor pra derrotar o Ender Dragoon do Gojou. Só que tem uma coisa, você vai ter que me levar. Por quê? Você não voa? Ah, na verdade, você não voa, né? Não, tipo, eu peito, mas eu tô sem gás aqui. Vai ter que segurar seu pai. Por que seu pai, mano? Você não é meu pai, não. Leva aí, ô. Vem. Nossa, eu vou rápido. Tá me conseguindo, não é? Aham, só vai, filho, só vai. Para de te macho, filho, mano. Você não é meu pai, não, velho. Tá, eu também. Liga a parada aqui, mano. Liga aqui, você vai. Ah, vai. Vem a direção? É. Tem que usar. Eu tenho uma ideia, Ender. Oh, eu não tô conseguindo usar o Ender Eye, não. Tá aqui. Tenta usar você. Deixa eu ver se consigo. Brau. Ih. Consigo também, não. Ué, como assim? Não é? Não dá. Tropa aqui de volta. É, o Ender, você fez certo. Será que o... Ah, tecido. Por quê? Esse aqui é o mapa do Naruto. Não vai ter. Nossa, não vai ter. A gente vai ter que procurar pela própria estrutura feita dentro do mapa. Nossa. Pode ser que seja o Konoha. O Konoha. A gente vai ter que olhar por um Konoha onde é que pode ser que esteja. Liga pra ver. Será que não tá em nenhuma das bases secretas aqui de Konoha? Possivelmente pode ter, né? Eu sei que na de Uchiha não tá, porque a última batalha que a gente teve foi lá. Pode, talvez, no Hokage, no... Não sei. É, no Médica ali, ó. Não sei. Mano, eu não lembro onde tem mais. Tem alguma base secretas do Uchiha? Quer dizer, do Uchiha tem, do Hyuga? Tem. 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 Vem cá, me segue. Tem. Eu acho que do Hyuga tem. Eu acho. Não tenho certeza. Ou se não tiver lá, talvez pode estar no Vale do Fim, que é uma boa referência, na real, né? Cara, você tem razão. Vamos até o Vale do Fim. Porque o... Eu acho... Ah, o do Hyuga é aqui, ó. Não, não. O Hyuga não tem base secreta, não. Tem, não? É só o Tio, né? E no do Tio não tá. Pode ser que seja no Vale do Fim mesmo. É, bora dar uma olhada no Vale do Fim. Eu não lembro onde é que era o Vale do Fim aqui. Cara, eu acho que é pra ali, ó. Também acho que é. Ah, cara. Você voando... Sério, você voando não tá, mano. É muito estranho. É que eu... É que eu não comia lanche ruim esses dias. Então eu tô sem peido aqui, né? Tem alguma coisa ruim. Entendi. Vamos até o Vale do Fim, vai. Olha, eu e o Tessive não achamos o Vale do Fim. Mas a gente achou algo muito diferente. Tipo, muito estranho. Um buraco no meio do nada. Ô, Tessive. E meu nome? Olha isso aqui. Ô, a base do Orochimaru. É a base do Orochimaru isso aqui? A base do Orochimaru. É que buraquinho, aham. Ô, que isso, cara. Ô, boa educação, hein. Foi mal, cara. Falta a gente direito, mano. Orochimaru tá quase anoitecendo. A gente tem que ser rápido. A base do Orochimaru. Você acha que aqui dentro pode ter alguma coisa? Vamos entrar só para a gente ver. Não sei. Ô, bom, a gente não encontrou o Vale do Fim. Ih. Calma, calma, calma. Orochimaru, calma. Orochimaru, o Orochimaru, tem muita coisa aqui, mano. O quê? Uma caidinha aqui rápida. Ainda bem que você tá colocando uma palavra. Sou imortal sobrenatural. Pronto. Valeu. Deixa eu ativar aqui esse portal. Caraca, mas um portal totalmente inativo, mano. Isso explica porque a... Não encontrou, né? A pérola. A Ender Eye não tava encontrando. Foi. Mano, pode parar, velho? Fui. Tá, agora eu vou precisar da sua ajuda, maninho. Tá, beleza, fui. É, agora você canta me ajuda? Ah, você quer que eu deixe você bravo? Isso, me deu uns tapinhas. O gás ainda tá soltando aqui. É, o Ender Dragon tá aqui. Quer uns tapas? Dá alguns tapinhas só, alguns tapinhas. Pra carregar um pouquinho. Mas esses tapinhas dá uma machucada. Pode bater, pode bater. Vai, vai. Dá uma machucadinha. Bate. Vai, vai. Perfeito, perfeito. Vai lá, então. Todo seu. Vamos lá, Ender Dragon. Tuma! Uau! Não matou. Nossa, foi por pouco. Caraca, foi por muito pouco. Eu acho que tivesse caigado a barra inteira. Eu acho que era um soco. Tá, eu vou fazendo o que a gente deve fazer aqui já, mano. Vou destruir as coisas, sabe? Pra ele não tá aí caigando a vida dele. Eu vou tentar tomar um pouco mais de dano aqui dos Ender. É, tem que tomar dano do Enderman por enquanto. Olha pra eles aí. Nossa, já tá quase tudo destruído. Ah, foi o teu soco. É, então só destruiu metade, né? Destruiu muitos, mas tá bem real. Pronto, destruiu os que eles, sabe? Vem cá, Ender Dragon. Pegou? Pegou. Não, não pegou. É que eu preciso tacar a barra muito carregada pra dar muito dano nele. Mano, eu acho que eu consigo matar ele. Deixa eu ver. Matei. Matou? Ah, eu queria levar num soco só. Foi mal, mano. Eu acho que você não daria um soco só com essa fúria que você tava. É, eu tenho que aumentar a fúria aqui. Deixa XP pra mim, deixa XP pra mim. Pelo amor de Deus, vamos pegar o XP. Tá, tô saindo de perto. Tá, deixa XP pra mim. Eu tenho que pegar todos os XP possíveis, porque eu vou precisar de muito XP, mano. Eu acho que esse aqui é o suficiente, mano. Peguei bastante. Pegou? Ainda tem mais aqui. Aham. Peguei muito, muito, muito mesmo. Nossa, eu tenho... Sai, cara. Eu tô dando uma carregada de fúria aqui. Enquanto... Enquanto a tua fúria, ela guarda? Como assim? Ela acumula... Guarda, 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 guarda. Isso, isso. Ah, então por que a gente não enche sua fúria aqui mesmo? Aproveitar que a gente tá aqui, pô. Pode ser, pode ser. Cola aqui perto do portal. Onde eu tenho o Ender Dragon. Vem pra cá. Tá vendo um monte de Enderman que tava enchendo aqui pra mim. Beleza, calma aí. Mano, se enche muito aqui... Primeiro... Calma, vai lá. Eu tô mandando pra isso, né? Tomo, tomo, tomo. Tá. Quando falar para, eu paro. Fechou. E enche rapidão. É, sim, eu imaginei, pô. Olha, eu tenho uma ideia. Calma aí, calma aí, calma aí. O Raio é bom. O quê? Calma aí. Ah, eu ia pra não ficar voando. Vai. Ah, eu tô entrando aqui nessa, pô. Poderia ter tudo segurado, mas tudo bem. Beleza. Não, não te repou, já fala. Parou, 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 parou. Nossa. Coração. Um coração? Aham, mas tá quase cheio. Falta duas barrinhas só. Tá, beleza, tranquilo. Caraca, massa, mano. Tipo assim, o Saitama, ele não é forte em resistência. Ele é forte no modo sério. Na força, isso. Só que o modo sério também gasta muito rápido. Sério? Aham. Bom, eu não testei o modo sério ativo com constância. Mas o soco, por exemplo, eu carreguei a barrinha toda. Pode dar um sapinha. Posso de novo? Aham. Tipo, eu carreguei a barra toda. Num soco só, ela dava a barrinha inteira. No modo sério, acho que fica um tempinho ativo, tá ligado? Forte. Tá tomando, tá? Esse aqui não me acerta, não. Ah, merda. Também não. Eu acho que essa... Uh. Esse aqui é certo. Não? É, mas só me derruba aí, mano. Não vai acontecer nada. Ok. Uh. Quando tiver bom, você fala. Aham, pode ir. Pode ir, né? E... Fechou. Carregadão, carregadão. Ah, meu... Ah, mas eu não tenho toche. Pega aí, ó. 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 Pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega aí. É, padrão, né? Vai, bota aí, vai. Vai, cara. Toda vez que eu zero minecrush é você, Saman. Colocou? Aeeeee. 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 Agora sim, minecrush zerado. Vamos nessa, que agora a gente tem coisas pra fazer. Será que a gente vai voltar lá da base do Rotimaro? Não sei. Vamos ver agora. Pou. Ah, ganhei a conquista. Voltei da minha base, como assim? Tá, beleza, tranquilo. Ah, cadê... É isso aqui que eu preciso. Nossa senhora, vai todo XP nisso, velho. São... Mano, são 500 de XP que vai totalmente apenas nisso. É muita coisa. Depois eu vou ter que farmar o restante indo pro Nether e farmando em quartzo. Tô gastando 500 de XP aqui, amigão. Nossa senhora. Acabou todo XP. E aí? Acabou todo XP já. Cheguei. Fiz o que fazer? Não. Acabou todo XP. Vou ter que ir agora pro... Pro Nether, pra farmar. Não. Não é tão fácil. Espera aqui. Ó, bom. Eu tô pronto já. Vou te esperar pra gente atrás dos malucos e resolver... Essa parada. Essas pertenças, exato. Cara, o bom é que o Sadao é uma rolha bem forte, aparentemente. Então eu ficar aqui no Nether minerando, vai escrever bem rapidinho, tá ligado? E eu só vou precisar de pegar, tipo, sei lá, uns 50 níveis, 60. Não sei se certo é o número, mas eu vou tentar. Eu vou mirar no 80, pra falar a verdade. Já não tem margem de erro. Porque eu não quero ter que voltar aqui. Ou eu posso pegar a Switch. Ficar trazendo ela e voltando. Quando eu pegar cada quantidade de level. Pronto, com isso eu fiz tudo o que eu precisava. Decebe? Tá pronto agora? Aham. Creio eu que sim. Deixa eu ver. Libero aqui... É porque é meio caro, né? Mas eu liberei... O que é o XP que ele precisa? Muito. Não, não bateu ainda. Só ele, aham. É que agora eu preciso de... Mais 30 XP, mano. É muito XP, cara. É muito XP. Cara, eu tenho uma ideia. Qual? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Hum, tenho. Boa. Calma, vou te ajudar, meu maninho. Vou fazer a boa pra você. Calma aí. Ah, tem minérios por aqui? Yes, eu vou colocar aqui um super lápis lazudo que eu minerei. Você vai ver o poder disso. Dá XP pra caramba essa parcaria? Aham. Beleza, então. Mas nem precisar. Só libera as panelas aí pra mim e vai me colocar tudo pra tu. É, dá um level por cada, é isso? Que? É, dá um level por cada. Não, pô. Um level por cada só? É, deixa eu ver. É, um level por cada. Como é que é, pô? É, eu achei que dava pra aí, hein? É, do jeito que você falou, também achei. Não, mas... Se for um level por cada e continuar assim... Quantos você colocou? Mano, eu tô separando um monte aqui, eu peguei muito. 14... Ah, 20 e poucos. Ah, nossa, tem muitos, cara. É que ele vai dando um level por cada. Demorou, vamos formar assim. Foi com a funerária W com mais XP. Funerária diamante. Não teria, mano. Tá quase lá, mano. Só que eu tenho que fazer uns blocos aqui. Já fiz os packs de blocos, uns eu joguei fora, mas... Ainda tem mais pra fazer, cara. Vou fazer mais baú aqui pra você colocar o negócio. Não, nem precisa. Tô transformando em bloco, relaxa. E falta, tipo, muito pouco. Aham, falta muito pouco. Foi. Level 30. Cara, é bom, mas não é aquele absurdo, não. Tipo, mas é bom? É tão bom quanto minerar no Nether. Não, é, é. Eu falei que faltava só pouquinho e era o último, então já agilizou o processo. É, sim, agilizou muito. É muito bom. Tipo, é tão bom quanto minerar no Nether, mas tá bem real. Mas a questão é... Pra fazer o... O Julius... Tem muita coisa. É só uma pessoa que pode fazer. Não, mas então, mas os itens, tipo, o que ele pede, é muito caro? Ah, pede, pede, pede uns bagulho. Relógio, se eu não me engano. Sério? Aham. Então deixa eu fazer aqui relógio, então, agilizar. Que eu tenho isso aqui. Ele pede... Eternum Shard. Ah não, é Eternum Shard. Ah, é fácil? É, é muito fácil. Só Eternum Shard e Tutridion. A gente tem Eternum Shard ainda? Tem, tem. Boa, tu conseguiu. Beleza, então é só mais dois que faltam. Tem que ter nove no total. Boa, coloquei. Ah não, é 17. Tá. Tutridion também? Tutridion eu acho que a gente tem aqui, né? O que mais tem é o Tutrid, maninha. É, o que mais tem é o Tutrid, exato. Pronto. É, como pode ser o último, já vou largar tudo mal aqui. Já era, pronto. Print aí. Agora é só ver o monstro vindo. Tessive, esse aí, moleque, é a garantia de vitória. Eu não sei o que eles podem fazer pra ganhar disso, mas ele controla o tempo. Você quer ver a força dele? Ah, pior que você tá com o seu modo sério cheio. Mano, é, a gente pode testar o poder, porém eu quero testar o meu também. Então você testa o seu poder em mim, eu testo o meu poder em Tô. Mas aí vai ter que encher depois sua fúria, né? É, mas é de boa, pô, pra encher. Tá bom, se você quiser testar, a gente testa. Mas eu tenho quase certeza que o Saitama no soco sério não mata ele. Será? Nossa, o Malco deve ser potente, então. Ele é muito potente. Não, mas pera, tipo, não mata, se defender e tal. Não, tomando, tomando, tomando o soco sério. Caraca. Eu tenho quase certeza disso. Quase, quase certeza. Você vai ver daqui a pouco, relaxa, ele vai ficar pronto, você vai ver. Ele é muito roubado. O complicado dele é que apenas uma pessoa pode fazer. Porque tem que matar a Ender Dragon. Não, é, mas eu não tô interesse em... Não, mas, cara, não tô botando fé de que o soco do sério do Saitama não derrota ele. Então eu não tô botando fé. Você vai ver. Tá. Tá, coloca aí o maninho. Ué, calma aí. Cadê o resto? Não, faltou a calça. Cadê a calça? Vai, cadê a calça? Você não pegou? Tá na sua mão, velho. Você pegou o capacete também? Não tem capacete, não tem capacete. Tá, quer testar o soco sério em mim, é isso? Tá, eu vou testar o modo sério e um soco do modo sério. Tá, vai lá, testei. Modo sério. Não deu nada. Deu nada? Não. Tá, agora eu vou testar o soco sério. Vai lá, testei. Teste o sério. Deu... Dois corações e meio. Caraca, ele é muito roubado. Ele é muito roubado, não dá uma brincadeira? Bom, então se você... Quer ver o bagulho agora? Calma, com certeza. Quer ver? Você tá carregando o poder do tempo, né? Já carreguei, quer ver? Vai. Meu Deus. Ele é muito forte. É muito forte. Caraca, ele... Mano, o nome dele tem que sair tão, meu. O dele é um suco. Tá, isso aí... Deixa você lerdo, deixa eu enxergar nada. É, me deixa lerdo e não enxergo. Bom, agora a gente tem que fazer algumas coisas, tá? Antes de ir pra batalha, a gente já percebeu que o Július é muito forte. Só que pode haver alguma coisa que altere ele. Então, antes da gente se ferrar, vamos deixar o tecife forte também. Posso trocar aí tua armadura? Carregou já? Agora, a carregadinha pro combate. Ali, o Július tem telecinese? Telecinese? É, o bagulho de segurar. Não. Vai te só dar uma ua, aí você leva o papai e depois você troca. Mano, para de chamar de filho, mano. Você não é meu pai, não, né? Não, mano, não sei o que eu te chamo de filho, eu te chamo de pai. Eu te chamo de... Você falou que você é papai, mano. Onde você é papai, mano? Eu sou mais forte que você, cara. Eu sou mais forte que você, cara. Let's go, bro. Vamos nessa. Atrás dos inimigos. Vamos gastar os malditos heróizinhos. Os heróizinhos, né? Ô, tô preso na árvore. Esqueceu eu, tô preso na árvore. Boa, cara, você é pior que pipa, mano. Deixa a visão, deixa a visão. Ih, tá aí. Onde você tá? Pior que pipa, véi. Mas você me roscou no negócio, mano. Vai, vai. Caraca, o cara foi roscado. Onde que a gente vai agora achar esses caras? Eu não sei que eu sei o que... Olha ali, olha ali, ele perdeu um portal. Aonde? Ele perdeu um portal. Olha, tá bom no nether. Uh... Interessante, hein? Uh... Interessante, hein? Tá de flash, tá de flash. Cuidado pra perda de vista. Flash? Não tá, deve estar de alguma outra coisa. Fui! Correu? Correu. Correu, por quê? Ó, tá lá na frente. Tá lá na frente. Tá correndo. Tá correndo pra algum lugar, mano. Tá dentro de Konoha. Dentro do Hokage. Dentro do Hokage. Dentro do Hokage, beleza. Ih. Foi mal, velho. Sempre esqueço desse fato. Tá ali do outro lado, dentro do Hokage. É... Ah! Opa! Opa! E aí, maninho da vingança? Eu vi um outro nickzinho ali perto, hein? Cadê seu parceiro? Ele tá vindo. Calma aí. Vamos lá, calma. É, gostou da minha mão? Ele tá com manopla. Achei legal. E você? Tá de quê? Tifrinho? Era teu amigo. Calma aí, mano. Calma. Cadê seu parceiro? Meu parceiro tá por ving. Cadê meu parceiro que não vem? Cadê, Capivara? Deixa eu chamar ele rapidinho. Eu acho que vai dar ruim pra você aqui, velho. Não, não, não. Vai ser ruim pra você. Por que não? Quem disse que precisa de 2x1? Vem cá e vem você. Quem disse que é 2x1? Você pode contar então. Pô, teu parceiro correu. Eu só observo, velho. Ah, é? Então bora então. Calma aí, então. Calma aí, Calma aí, Terabu. Calma aí. Cadê o Terabu? Calma aí, Terabu. Vai lá, Terabu. Ativa a sua velocidade. Pega esse cara. Nossa, ele soltou. Oxi. Ele é louco. Vai, mano. O bagulho acabou já, mano. Rapidão, velho. É sério? Aham. Por que você não deu só o soco? Ih, tampou. Não, vai ser difícil de achar ele aqui dentro, hein? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, senhora. Ele tá correndo, hein? Acho que o Terabu. O Terabu tá aqui. Ele dá muito dano. Ele dá muito dano? Aham, é o botão. Meu Deus, eu sou botão. Eu sou botão, eu sou botão. Eu sou botão, eu sou botão. Vem cá, pô, eu tô vendo. Não corre não, mano. Eu tô vendo, pô, eu tô vendo. Você acha que o soquinho vai com a minha ajuda? Vai, vem. Ah, não. Mentira. Boa, Valfô. Boa, Valfô. E aí, né? Vamos começar. Ah, não deu. Preciso de mais stamina. Ele vai te bater, ele vai botar. Pô, esse aqui a gente não segura não. O que é isso? Ele não vai aguentar, pra ser bem sincero. Vai aguentar, vai aguentar? Vai aguentar, vai aguentar, vai aguentar. Aguenta, aguenta, aguenta. Até amanhã, pode ficar aí, pode ficar aí. Ah, você acha que é forte aí? É, logo isso pra caraca, vem. Verdade. Ele tá comendo pão já. Ele tá comendo pão. Ele não vai aguentar logo, logo ele vai aguentar. Vai aguentar. É, o Lobo já foi. Desce, desce ele, desce ele. Mano, ele dá muito dano com minha certa. Ai, ai. Ele dá muito dano, mano. Dá dano assim. E aí, queridão? E aí, queridão? Não, 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 não. Segura aí, não. Deixa eu até ir, pô. Não resolveu isso aí, como homem. Ué, já resolveu. A gente vai no X1 então. Vai parar de correr? Demorou então, tá. Vai parar de correr. Demorou então, mano. Vamos, vamos. Vai sair por aqui. Pra ele correr, né? Vem, vem. Pra ele correr, porque você acha que ele tá fazendo esse bagunho? Vem cá, vem cá. Cadê meu manuteiro? Segura, segura ele, segura ele. Segura ele. Não segura, não segura. Não segura. Ah, não. Vem. Isso. Segura ele. Já era. É agora que tomou. Nossa. Sobreviveu. Não existiu o Monopla. A teu Soco Sério tá uma bosta, hein, mano. Nossa. É que, mano, eu preciso de muita fúria. Sai, sai. Já era. Já era. Já era. Já era. Entendi, cara. Todo mundo foi bosta, Soco Sério. Soco Sério foi muito bom, mano. Foi muito bom. Mano, pré-fumou, tipo, um porcentinho. Ah, foi um porcento aquilo? É isso. Tipo, eu preciso carregar muita fúria. Tipo, foi um porcento da Soco Sério. O Tereba abandonou ele, é? Então, eu escutei o Tereba aqui. Você escutou? Eu escutei uma voz. Não sei se foi do Tereba. Oxi, mas o Tereba ia ver, não ia morrer, não ia fazer nada? Mano, não sei. Eu tinha visto quando ele tava chegando. Logo o cara que tava defendendo o Tereba com a unha, carnes e tudo mais. Eu tinha visto uma coisinha aqui, mano, quando ele veio pra cá. Eu não vi nada pra cá. Será que não tem uma ba... O que? Foi você? Eu não quero mostrar coisa aqui. Mano, eu acho que... Não sei. Posso caçar. Não estou achando. É, vamos separar e vamos caçar eles. Beleza. É, um já foi. Vamos pensar pro lado. Um dos heróis já foi, já. Eu vou caçar ele invisível. É a melhor coisa que eu posso fazer em um exato momento, que ele não vai me ver. Cara, eu não achei esse maldito em lugar nenhum. Peraí. Nossa, acabei de lembrar algo. Eles estavam com TNTs na nossa última batalha. Não, não, não. Ele não fez isso de novo, mano. Só quero chegar até minha base agora. Vou ficar invisível e chegar até minha base. Tá, minha base fica bem por aqui. Só que eu não lembro onde é que era a entrada, meu Deus. Mano, é literalmente só um... Putz, só um negocinho aqui pra entrar, mano. Tipo, um quadradinho, mano. Nem eu sei onde ele fica. Como que ele... Mano, ele não poderia estar na minha base. Impossível. É muito improvável. Tipo, muito. Mano, minha base é um bagulho, tipo, muito inusitado pra entrar, cara. Mano, é um bagulho muito inusitado. É muito inusitado. Qual é teu problema, Capivara? Ahn... E? Qual é teu problema? Qual é teu problema? Ué, você... Bom, não é surpresa, né? Você viu... Qual é teu problema, mano? Qual é teu problema? É de se imaginar. Qual é teu problema, mano? Enfim... Ahn... Você não percebeu nada na sua base? Hum... Sem ser a destruição? Sem ser a destruição? Percebi a destruição. Agora isso aqui... Você acha que eu não ia saber do seu segredo? Que segredo? Olha aqui. Tem esse baú aqui. Tipo, do nada, assim. Ué, eu não sabia sobre esse baú. Você não sabia? Você não sabe o que tem nesse baú? Não, eu nunca vi esse baú. Sim. Eu tenho agora acesso aos modos de anime. E, bom... Tá na hora de virar herói. Você acha que pode ganhar de mim com isso? Você acha que pode ganhar de mim com isso? Não só posso, mas como vou. Você acha que vai ganhar de mim com bem 10. Beleza, então. Tá na hora de virar herói, ô Tereba? Tá na hora de virar herói, mano. Tá na hora de te mostrar o seu maior medo. Eu não tenho medo de você, mano. Não, é. Sai aqui fora, então. Eu não tenho, mano. Fala aqui fora, pô. Deixa eu me precaver aqui primeiro, né? Pode se precaver à vontade, mano. Se você acha que virar herói ia ser teu forte, sai aqui fora. Eu tô aqui... Nosso mato, cadê você? Tô aqui voando, pô. Relaxa. Tô com o seu maior pesadelo, amigão. Você destruiu minha base, eu tô com o seu maior pesadelo agora. O que foi? Que sujo. Ah, e eu tô com o seu maior pesadelo também. Meu maior pesadelo? É, tô com o seu maior pesadelo. Como você vai chutar algo que você não vê? Ah, legal. Interessante. 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 Você passou perto. Interessante. Interessante. Bem interessante mesmo. Tá levando a dano? Tá comendo o povo por quê? Tô, é óbvio que eu vou levar a dano. Mas eu vou te acertar numa hora ou outra, cê sabe? Achei. Ficou desinvisível bem na hora. Ah, tem tempo isso? Não tem, mano. Não tem, mano. Mas é porque, mano... Uma hora ou outra, uma hora ou outra eu vou te achar, cara. Peguei. Merda, mano. Caraca, cê é militante, véi. Eu sou militante. Ou eu como poderoso. Cara, é pior que eu vi, hein? Nossa. Cê viu isso? Eu vi. Só vi caindo, mano. Caiu aí embaixo e... Deitou, meu amor. O copuluzinho caindo. Deitou e dormiu, né? Cara, eu tava só... Ele é muito... Mano, ele é muito chato, velho. O Ben 10 era bem poderoso, sabe? Não dando dano. Tava bem chatinho, mano. Bem forte. Cadê esse... Mano? Esse... E esse maldito destruiu a base inteira. É forte a porcaria, tá? Meu Deus. Morreu de novo, relaxa. Não dá dano em mim, na real. Pera, não sei se ele não bateu direito, não bateu direito, não. Se ele bateu, eu achei tomada. Cadê o militante? Cadê? Bota aqui. Correu, Japo. Correu, Japo. Escutando, escutando. Pronto eu ia me fazer, não. Nossa, cê me deixa muito sério isso aqui. Me deixa travado. É, eu sei. Ele também tá travado. Bem aqui na minha frente, agora. Ele tá travado também? Ah... Então quer dizer que também para o meu tempo, né? É, eu paro o seu tempo. Mas isso é inútil contra mim, mano. Isso é inútil. Por que é inútil contra você? Você já perdeu? Eu desço debaixo da... É, eu já perdi. Mas podemos considerar a vitória do Tereba, né? Vitória do Tereba do quê? Tu roubou uma lã e fez uma ribosta. Consegui fazer ambos os heróis. Consegui destruir a base do inimigo. Ai, de destruir a base não faz o menor sentido na real. A gente tá ligando pra base, a gente não vai usar ela. Agora você derrotar é uma coisa. É, agora se você tivesse derrotado seria outra coisa. Só que cê não conseguiu fazer isso, né? Cê só morreu como se fosse nada. Não dá, deve ter sido. Os caras sobreviviam ao meu soco. Sério, mano? É. Não, calma aí! O que é? Não tô fazendo nada. Cê deu um soquinho aí. Caralho, me batiai. Cê me deu um soco, só queria dar um soco em você. Não, não, não. Relaxa. Tá de boa, pô. Por que, pô? Tá de boa, não precisa não. Eu sei que seu soco é forte. Sai! Sai fora! Sai fora! Cê é fraco. Cê é fraco. Tinha falta ódio. Eu quero sair de novo agora. Tira o negocinho da mão! Tira o negocinho da mão! Que negócio? Esse foguinho... Meu Deus! Cara, o Július é simplesmente incrível! Eu amo ele!